Na edificação da fé Ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma. Naquilo que é de belo e de superior dentro da vida. Para alcançar, porém, a divina construção, não nos bastam os primores intelectuais, a eloquência preciosa, o êxtase contemplativo ou a desenvoltura dos cálculos no campo da inteligência. Grandes gênios do raciocínio são, por vezes, demônios da miséria e da morte. Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrines de palavras brilhantes e vazias. Muitos adoradores da divindade frequentemente mergulham-se na preguiça a pretexto de cultuar a glória celeste. Famosos matemáticos, não raro, são símbolos de sagacidade e exploração inferior. Amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu, onde nos situamos, afeiçoando-nos à sua execução sempre mais nobre, cada dia, e seremos premiados pela grande compreensão, matriz abençoada de toda a confiança, de toda a serenidade e de todo o engrandecimento do espírito. Para penetrar os segredos da estatuária, o escultor repete os golpes do buril milhares de vezes. Para produzir o vaso de que se orgulhará em missão bem cumprida, o oleiro demora-se infinitamente ao contato da argila. Para expor as peças com que enriquecerá o conforto humano, o carpinteiro, de mil modos, recapitulará o aprimoramento do tronco bruto. Não te queixes se a fé ainda te não coroa a razão. Consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera de tuas diárias obrigações. À frente dos outros, sede de ti mesmo. Exercita a bondade. Inflama o otimismo por onde passes. Planta a gentileza de teus sonhos. Movimenta-te no ideal de sublimação que elegeste para alvo de teu destino. Aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Não vale fixar indefinidamente as estrelas amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam. Acendamos a vela humilde de nossa boa vontade no chão de nossa pobreza individual para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-te-á com a nossa flama singela. A tomada insignificante é o refletor da usina quando ligada aos seus poderosos padrões de força. Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora, renovando-nos com ele e sofrendo felizes em seu roteiro de renunciação, auxiliando a todos e servindo cada vez mais em seu nome. E, de inesperado, reconheceremos nossa alma inundada por alegria indizível e por silenciosa luz. É que o trabalho de comunhão com o Mestre terá realizado em nós a sua obra gloriosa. E a fé perfeita e divina, por tesouro inalienável, brilhará conosco, definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração. Amém.